Oi, bom dia. Hoje a gente tá aqui pra falar desse livro aqui da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, mas eu só vou falar dos três últimos capítulos, que são os capítulos que eu achei mais interessantes, tá? Então, no capítulo 11, que fala sobre o mito do estuprador negro, a Angela Davis fala de como ficou comum a ideia de que o homem negro era predisposto ao estupro, ao estupro de mulheres brancas. Então, ela fala muitas vezes nesse capítulo que, na verdade, os dados estatísticos desses supostos agressores nunca foram reais e que muitos, inclusive muitos, muitas denúncias disso por mulheres brancas, muitas vezes eram denúncias falsas. Então, a Angela Davis vem desconstruindo essa ideia e, então, ela fala desses dados estatísticos que isso já é uma comprovação de que isso é um mito, né? E daí ela faz a relação entre essa ideia, né? Entre esse mito construído nos Estados Unidos, relacionado a um fenômeno que teve lá nos Estados Unidos, que são os linchamentos. Teve uma época nos Estados Unidos, já no século XX, que no sul dos Estados Unidos, volta e meia tinha muita gente que pegava um negro, dois, três, e linchava, né? Era uma coisa assim, não era assim, tipo, uma vez ou outra, não, era muito, era assim, virou um fenômeno social mesmo, né? E aí, a desculpa desses linchamentos ou a justificativa para esses linchamentos seria a dos estupros, né? Não, ela é um estuprador e tal. Mas era realmente uma desculpa, porque muitas vezes aquela pessoa que estava sendo linchada nem tinha sido acusada ou denunciada por estupro, né? Mas era colocado como se fosse e aquilo era reproduzido, reproduzido, reproduzido. Então, as leis, o Estado americano da época não ficava meio que, tipo, de fora disso, não queria se meter nessa história e os linchamentos continuaram muito fortes e esse mito do estuprador negro passou a ser usado, então, para justificar esses atos. Bem, esse mito também, ele foi construído a partir da ideia que se faz entre raça e sexualidade, quando se fala do negro, associado à animalidade, à sexualidade muito exacerbada e tal, e que, portanto, ele não conseguiria se segurar, digamos assim, né? E, além disso, muitos textos da época, de brancos, obviamente, diziam, assim, que o estupro da mulher branca pelo negro seria, assim, uma espécie de uma vingança, né? Pelo poder masculino que o negro não conseguiria colocar e impor na sociedade, então, ele iria lá e estuprava a mulher branca como uma espécie de uma válvula de escape dessa situação. Então, é... Mas uma coisa interessante falada pela Angela Davis é de que, junto com o mito do estuprador negro, desse homem, né, que não consegue se segurar e que quer possuir, que não sabe dizer não e tal, ele vem a ideia da mulher negra, né? A mulher negra é aquela classiva, que é insaciável, que é fácil, né? E, então, isso acaba também justificando o estupro das mulheres negras pelos homens brancos, né? Ah, não, ela tá ali pra ser usada, não é estupro, né? Ela é uma mulher fácil, é feita pra isso mesmo e tal. Então, é interessante como essa observação, ela acaba mostrando todo, né, o caráter racista da sociedade americana e de como ele justifica e perpetua a violência, seja a violência sexual ou seja a violência, no caso dos linchamentos que estavam acontecendo naquela época. Além disso, a Angela Davis também fala sobre o estupro de modo geral e de como ele passa a ser usado, passa a ser usado como uma arma de guerra, né? Ela chama de terrorismo. Então, ela conta que em muitas guerras os soldados americanos são levados a acreditar que com as vietnamitas, por exemplo, e tal, que fazia parte, quando você vencia, né, vencia uma batalha, de que deveria estuprar as mulheres ali e isso causava um terror tão grande, né, que as outras vitórias acabavam sendo mais fáceis, acabavam desistindo, né? Então, seria uma arma. e de como isso deve ter trazido para a sociedade americana, esses homens voltando para casa, né, de quanto isso não deve ter influenciado a maneira como esses homens viam as mulheres e a relação sexual que eles têm ou deveriam ter ou não deveriam ter com elas. Então, esse capítulo é um capítulo interessante, o capítulo 11.